dia 8 de janeiro, que eu acho que teve um fortalecimento da ideia da democracia. Eu acho que a democracia nunca foi tão amada por todo mundo depois daquelas loucuras do dia 8. Mas um ponto relevante, que tem havido muita cobrança, é em relação aos militares, ao envolvimento dos militares. Na sua opinião, a falta de uma justiça de transição lá atrás levou a esses abusos? Não sei. Até então eu achava que a fórmula brasileira, é sempre uma fórmula brasileira, mas tinha permitido uma certa pacificação. Com a habilidade dos nossos políticos, construíram uma transição, Tancredo, Sarney, e assim ainda continuo vendo. O que me parece que nós, da sociedade civil, das estruturas do Estado de Direito, falhamos, foi em resolver algumas questões. Veja você, algumas coisas curiosas, para as quais a gente não tem prestado atenção. De 92 para cá, aí tem sempre esse artigo 142, cuja redação se atribui aos militares, etc. Mas nós não tínhamos, em princípio, as veleidades de interpretação que depois passaram a se desenhar. A partir de 92, com a Eco 92, nós já tivemos o uso de GLO. E, desde então, foram se ampliando a utilização. Se nós formos olhar no quadro que o Ministério da Defesa faz sobre esse assunto, nós vamos verificar que até aqui foram mais ou menos 150 GLOs. Que louco. É. Veja, portanto, o uso das Forças Armadas fora da sua atividade, vamos chamar assim, típica. E, se formos olhar, metade disto, alguma parte é o eleitoral, que usa para locais de insegurança pública no período eleitoral, evitar conflitos. Boa parte tem a ver com segurança pública ou insegurança pública e greve de polícia, às vezes está consorciado. Portanto, nós não logramos resolver esse problema e veja hoje a politização das polícias. O 8 de janeiro indica isso aqui no Distrito Federal. A polícia decidiu não agir. Então, a mim me parece que esse é um ponto fulcral que a gente tem que prestar atenção. O que fazer para evitar isso? A politização das próprias polícias, que depois levou à utilização e à necessidade de emprego das Forças Armadas. Você há de se lembrar, no Espírito Santo, houve uma greve de polícia e que houve arrastão, e certamente isso se repetiu em outros estados, e quando chegam os caminhões do Exército, todos batem palma, porque, claro, é a solução para a questão. Então, a mim me parece que... E aí, se a gente for olhar, há erros continuados. Depois da greve de polícia, vem a anistia no Congresso Nacional. Então, a mim me parece que este é um ponto para a autocrítica, eu acho, do arcabouço institucional, do establishment, em relação a isso. Depois, obviamente, esse modelo, essa situação que se cria de emprego continuado das Forças Armadas, aí vem a história do Rio de Janeiro, Copa, Olimpíada, uma série de coisas que precisam sempre das Forças Armadas, isso dá musculatura para esse modelo e faz com que cresça essa interpretação, por exemplo, do 142. Forças Armadas como poder moderador, Forças Armadas como a tese do professor Yves Gandra, como árbitro dos eventuais conflitos, até entre o Supremo Legislativo, Supremo e Executivo, e coisas do tipo. Mas isso vem, nesse contexto mais amplo, de falência na administração dessas questões. Acho que isso é importante que a gente diga. Eu sempre vejo essas publicações a propósito dessa justiça de transição, mas eu acho que nós temos que olhar também para esses outros questionamentos. E aqui tem a ver com a politização das polícias. E, claro, também tem um ponto que acho que o Bolsonaro usou bastante, que é a própria politização de setores das Forças Armadas, um emprego massivo de oficiais dentro da estrutura da administração, cargos civis e também de oficiais da reserva. Em suma, tem uma série de aspectos que são... Eu acho até que alguns segmentos da reserva e talvez da ativa tenham visto na vitória de Bolsonaro um pouco de... Os militares voltaram, só que agora pela via das urnas. Então, ministro, se a gente pega lá atrás, sempre que um dos lados políticos estava em situação ruim, apelava a militares. Nós tivemos lá o Dutra, presidente, depois nós tivemos o Eduardo Gomes, candidato, o Joanes Távora, candidato. Em 1964, quando vem o golpe, vem o Castelo Branco. E depois a gente sente ali... Por exemplo, quando entra o Temer, dentro daquela vulnerabilidade toda lá com o impeachment e tudo, ele traz os militares como se fosse uma espécie de apoio também. Digamos, essa tendência da sociedade civil de sempre chamar os militares... Aprendemos aí com o 8 de janeiro ou ainda pode ser repetido aí? Porque em 1964 também foi a população saindo às ruas e chamando os militares. Eu acho que não se trata de nenhum modo discriminar os militares, mas se trata de ter os nas suas funções constitucionais. É disso que se cuida. E na medida em que se banalizou algo que deveria ser excepcional, a GLO, nós passamos a ter essa situação. E claro que até o impeachment da presidente Dilma, nós vivemos uma situação, em relação a essa temática, de uma certa normalidade. Os presidentes dando o tom, sendo chefes de Estado. Michel Temer vai enfrentar outras dificuldades e vai fazer até... É um ponto que eu acho que a gente não deve esquecer. Veja que o Fernando Henrique tinha no seu programa a criação do Ministério da Defesa. E o ideário todo é colocar no Ministério da Defesa um civil. Michel vai quebrar com essa regra. É isso. Quando o Raul Jungmann sai do Ministério, ele coloca o substituto e já vai ser um general militar. portanto, e a partir daí, claro, agora com a chegada de Bolsonaro ao poder, isso vai continuar. Então, eu acho que temos uma série de problemas aqui e acho que devemos discutir isso com muita franqueza, com muita abertura, e para que a institucionalidade seja mantida. Acho fundamental que, sem nenhum preconceito, com todo o diálogo, nós devemos agora aproveitar esse episódio. que mostrou claro que havia um projeto de, pelo menos, de fratura no sistema institucional para resolvermos essa questão. Se repudiamos a ditadura e, eventualmente, a sua volta, devemos deixar isso claro em termos institucionais e assumir as nossas responsabilidades. Mas fazemos essas reformas que são demandadas desde que Bolsonaro assumiu o poder, todos os políticos, práticos, que tratavam dessa temática, falavam que o problema não está nas Forças Armadas, mas o problema pode vir das polícias, a exemplo, em outros países. E aqui em Brasília, nós vimos a questão colocada, inclusive essa manifestação do governador. Agora, eu perdi o controle da polícia, vamos ter que lançar a mão dos militares. Que parecia um script para fazer GLO, e Deus sabe lá o que isso representaria.